Está tudo pronto para o início de um grande espetáculo? Boa tarde a todos, são o CJ! Começa o espetáculo, jogando pelo lado esquerdo, marinha, e jogando pelo lado esquerdo, esporte. E aí, já o poderia ter, ponte para cima, mas ela pode ter, eu chute. Falta de cabeça. 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 Obrigado.